Após sete anos fora da luta livre, CM Punk retorna e faz a sua estreia na AEW contra Derby Alley no All Out. Logo em seguida, ele tem a sua luta televisiva pela primeira vez em sete anos contra Powerhouse Rocks. Tá, mas e aí? O que será de CM Punk e quem ele irá enfrentar depois? Senhoras e senhores, esse é o 5 possíveis rivalidades para CM Punk. E eu te conto logo após a vinheta. Fala meus queridos da Powerbomb Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Kohl. E hoje eu trago a minha lista, a minha opinião, do qual seriam as 5 rivalidades de CM Punk. Organizei pelos meus gostos e também pelo roster principal da AEW. Deixando bem claro aqui que eu não levei em consideração as parcerias da AEW com a New Japan Pro Wrestling e a Impact Wrestling para poder fazer essa lista de 5 possíveis rivalidades. Após ser garantido sua vitória no All Out contra Derby Alley, CM Punk também garantiu sua vitória contra Powerhouse Rocks no AEW Rampage da semana passada. Tá, ele tá com essa rivalidade com Tim Tess. Certo? O que será depois dessa rivalidade contra Tim Tess? Aí que entra o nosso quinto lugar. É ele, Sammy Guevara. Ele acabou de encerrar sua rivalidade contra Sean Spears e agora tá entrando numa nova rivalidade contra o Miro. Pelo TNT Champion. Sammy Guevara com certeza é um dos talentos que tem mais futuro dentro do mundo da luta livre. Só que peraí, o CM Punk, ele seria Babyface ou ele seria Hill? Nessa rivalidade, CM Punk deveria ser Hill. Ele iria conseguir trabalhar melhor como Hill. Por quê? Sammy Guevara é um dos talentos que está em ascensão. Então não faz sentido realizar um Hill Turn e decair. E a gente sabe, o Punk sabe trabalhar muito bem como Hill. E na quarta posição da nossa lista fica o atual TNT Champion. O campeão favorito de aquele lá que quebrou a corda do Belo. O campeão favorito de Jeová, Miro. Com certeza seria uma rivalidade construída em volta do TNT Champion. Pra poder agregar mais valor ao título. A gente sabe que é um dos títulos importantes dentro da EW. E a luta pelo título com certeza aconteceria num pay-per-view. E após essa rivalidade contra o Miro e ter conquistado o TNT Champion, entra o nosso terceiro lugar da lista. Oh, e agora? Quem poderá ser a rivalidade de Philip Jack Brooks ou CM Punk? Malandro. Certeza que é o Sean Spears. Sean Spears fica com o nosso terceiro lugar na lista. Bom, coloquei o Sean Spears nessa lista porque com certeza é um dos lutadores que daria muito bem numa rivalidade com o CM Punk. Além de elevar o seu nível dentro da empresa, ele teria mais... Como eu posso dizer assim? Mais importância dentro do mundo da luta livre. É um excelente lutador. Muito versátil. Sabe fazer angles em suas matches. Excelente heel e tem um grande potencial. É uma das rivalidades que ninguém dá importância, mas que em algum momento iria roubar o show e toda a atenção ia ser voltada pra ela. Após Sean Spears no nosso terceiro lugar da lista, nós temos ele. Aquele cara que todo mundo quer que o Punk realmente tenha essa rivalidade. Malakai Black. Ah, por que a gente espera que o Punk tenha essa rivalidade com o Malakai Black? Porque o estilo dos dois é muito baseado no Muay Thai, no Kickboxing. E com o personagem de Malakai Black muito bem construído, até espetacular a maneira com que ele coloca isso dentro do ringue, das lutas, das angles, das promos, em tudo que ele faz, ia ser uma excelente rivalidade. Os dois iam conseguir trabalhar muito bem dentro do ringue. Punk tá meio enferrujado, a gente sabe, tem que passar um WD na junta. Mas como o Malakai é um dos caras que tá no seu auge, um dos seus auges da carreira, os dois com certeza iriam fazer uma excelente rivalidade, que iria prender todos nós na frente da telinha assim. Nossa, gente, isso é o puro suco do PW. Olha que coisa linda. E você acha que para por aí? Não, muitos ataques e promos você poderia esperar dessa rivalidade. Depois de falar do nosso segundo lugar, que é Malakai Black, nós iremos falar do primeiro agora. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e não perder nada do mundo da luta livre, tanto nacional quanto internacional. Comente aqui embaixo a sua lista, quais rivalidades você gostaria que o Punk tivesse. E também, não se esqueça, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no aquele grupo de IPW do Facebook, que ajuda bastante o nosso trabalho. Bom, já fiz o meu merchanzinho de youtuber, então vamos para o primeiro lugar. Ah, é ele. Todo mundo quer. O canal Top Hill hoje, ele sabe, ele vive o personagem 24 horas por dia. Ele é um... Aham! Ele é um babaca de primeira. Ele é o filhinho da mamãe, o riquinho chato, que é o dono da bola do futebol. Ainda sempre com aquele amigo grandalhão, fortão, todo... É esse mesmo. Maxwell Jacob Freeback. MJF. Não tem como. O MJF não podia ficar longe do primeiro lugar. Ele com certeza é o primeiro lugar de muita gente. Porra, queria muito que o Punk tivesse a rivalidade que esse cara. Também, ele tá em ascensão. É um cara super talentoso, que sabe fazer o personagem, que sabe lutar, que sabe fazer promo, que sabe fazer tudo. O cara é completo. É um dos maiores reels da atualidade. Sem discussão. Sem clubismo. Quem não gostou, vai jogar no Vasco. Com certeza seria aquela rivalidade que iria roubar as atenções de todas as outras. Todo mundo iria ficar, meu Deus, o que vai acontecer na quarta-feira? E sexta? E no pay-per-view? Além de que Punk ia levar ainda mais o talento que é o MJF. E dar mais importância pro cara. Até podendo levar ele ou o Punk a conquistar o título principal da empresa. E seria uma das rivalidades que marcaria a história da All Elite Wrestling. Bom galera, essa foi a 5 possíveis rivalidades para a CM Punk na AEW. Então, se você pensa diferente, tem outras opiniões, outros lutadores, por favor, a gente quer saber. A gente gosta de interagir com vocês. Comente aqui embaixo. Não se esqueça também, dê o seu gostei que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Espero que vocês estejam bem e fiquem bem. Um forte abraço e tamo junto. É nóis!